O que é o Joaquim Alberto? Houve uma vez que fui a casa dele, cheguei lá, e chamo sempre antes de abrir o portão, Senhor Joaquim Alberto, Senhor Joaquim, nada, abro o portão e vou mesmo até à porta, e aproximo, e está a dar a Barbie Girl, com as alturas, sim. Mas ele está sempre com isso? Não, houve muitas músicas, mas estava a dar essa na altura. Estava lá na altura essa? Eu, Senhor Joaquim, ele nada, nada, acaba a música, ele vem, e eu digo, olha, então vamos gravar hoje, Senhor Joaquim, que tinha combinado com ele, e ele, epá, e ele, tem aquela forma de falar dele, não sei bem imitar, mas ele, assim, e hoje, hoje estou cansado, que eu estive a noite toda a ver filme, na Elie Cinema, e então, não estou fresco para gravar, podemos gravar, podemos gravar outro dia, e ele, pronto, está bem, mas ele soubeu isso. Mas é honesto, poder-te mentirar, agora, estou com uma gastroentrícia, não, não mento. Pois, não mento, o Joaquim Alberto é verídico. Vamos ver, abisso para a pessoa que sente.